Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Quanto Ganha Esses Youtubers. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês, a pedido de inscrito aqui no nosso canal, o canal Lentrius TV. É pessoal, então se você já gostou do assunto de hoje aqui do vídeo, já vai se inscrevendo se não for inscrito, deixa seu like aí para recomendar e ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nenhum vídeo aqui no canal. E já olhando aqui pessoal, e lembrando que o canal dele já está com 1.470.000 inscritos pessoal, o canal do Lentrius também é bem grande aqui. Agora vamos ver aqui pessoal, os vídeos mais recentes do canal Lentrius. Primeiro vídeo aqui do canal dele mais recente, foi postado 9 meses atrás, 324.000 visualizações, os brutos do campo, as gambiarras louca. Agora vamos ver aqui pessoal, os vídeos mais antigos, que são os primeiros vídeos aqui dentro do canal. Primeiro vídeo aqui do canal Lentrius TV, foi postado há 4 anos atrás, 5.6.000 visualizações. Galera, passando a ponte, segundo vídeo, 3 anos atrás, 3.9.000 visualizações. FH, na linha da Tora. E o terceiro vídeo, 3 anos atrás, 18.000 visualizações. Canção Caminhoneiro, por Everson Lino. Agora vamos ver aqui, em classificados por os vídeos mais populares pessoal, que o canal do Lentrius TV tem. Primeiro vídeo dele aqui mais popular, foi postado há 1 ano atrás, 18 milhões de visualizações. Batalha das marcas, só zoeira. E o segundo vídeo, 1 ano atrás, 11 milhões de visualizações. Relux mostrando para que nasceu. E o terceiro vídeo, 3 anos atrás, 10 milhões de visualizações. Galera da Madeira, hashtag BR. Agora vamos ver aqui pessoal, eu já puxei o canal aqui do Lentrius TV. Atualmente ele tem 87 vídeos postados, o canal dele é brasileiro, é tipo de canal automóveis, e foi criado em 2 de maio de 2010. Agora vamos ver aqui pessoal, mais embaixo a taxa de crescimento do canal dele. Em média de assinantes diários, ele está ganhando um pouco mais de 334 visualizações de vídeo. 156.637, e ganhos estimados em 39 a 626 dólares. Vamos ver aqui pessoal, a melhor parte do vídeo que são os ganhos, só a gente sempre pega o menor valor, que é o que pode chegar próximos aos ganhos do canal. E o menor valor de hoje está 1.200 dólares. Vamos multiplicar pela cotação do dólar hoje, que está 4.16, 4.992, vezes 12 pessoal, para a gente ver anualmente, 59.904. Eu já deixei aqui a tabelinha, para vocês que estão conferindo aqui comigo, mensais em dólar, mensais em reais e anuais em reais também. Beleza? Pessoal, eu deixo aqui embaixo o YouTube favorito de vocês, o YouTube que vocês gostam, que eu vou ler e com certeza eu vou fazer para vocês. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até mais! E aí E aí Amém.